Fala galera, acompanha o canal Máscara da BR, vamos com mais um episódio aqui de Impário Galete Survival Hoje nosso objetivo, acho que é o nono, esse daqui é o nono episódio se eu não me engano E o objetivo hoje é em busca da Epic Drill O nosso querido Moebius tá aí, fala Moebius E aí galera Pois é, agora o Moebius ele tá numa lua de gelo lá, fazendo umas investigações E nós vamos procurar a base dos polares para ir atrás da nossa Epic Drill Lembrando que pra você pegar, trocar a Epic Drill você precisa no mínimo 7 tokens Quer dizer, eu acho que é 7 se eles não estiverem mudado, porque a última vez era 7 né Mas eles vêm mudando muita coisa no jogo, vai saber né E pra ganhar os Explorers Tokens aqui, você tem que chegar pela primeira vez em certos tipos de planetas diferentes Ou minerar minérios pela primeira vez, pegar algum minério diferente pela primeira vez Então, é dessas formas aí que você vai conseguir seus Explorers Tokens E pra isso, pra gente poder procurar, eu vou lá no... Onde que era mesmo, Moebius? Na órbita de Omicron Tá Trava destino Deixa eu ver Cadê? Olha lá Só dar uma aceleradinha, aperta cá pra gente dobrar E vambora Cara, eu vou pegar minha água aqui só um segundo, peraí Muito bom Peguei minha aguinha E vambora Esqueci de pegar minha água Vamos aqui apertar o scanner pra ver se a gente tem alguma base dos... Ó, tem muita coisa que pular Ih, rapaz, tem inimigo aqui também, hein Fica esperto Agora deixa eu ver qual desses pontos de interrogação laranja estão estáticos Nenhum Os três que eu tô vendo estão se mexendo Deixa eu ver pra cá Cadê? Tem um ponto de interrogação ali Tem um amarelo Aquele amarelo deve ser dos piratas Porque o... O Polaris é laranja Caramba Como é que eu vou achar isso agora, mano? Ih, rapaz Vamos lá pro outro lado do planeta, mano Vai ser difícil encontrar esse negócio Bom, cheguei aqui no Orbital Trading Stations Vamos estacionar aqui e ver se tem um negócio de troca Eu acho que é só nos polares Mas não custa nada dar uma olhada, então Então na chuva é pra se mohar Vamos descer aqui Desliga a nave Muda de câmera Vamos pegar um elevador aqui Um elevador aqui, ó Cadê? 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 Ó, chegamos aqui Vamos ver Um monte de bicho aqui, ó Aqui, ó O que é esse aqui, ó? Galactic Information Network Deixa eu ver se é esse aqui Vamos ver Vamos ver É... é esse aqui mesmo É esse mesmo Exploring Guilds Climb Rewards Cadê? Head and Exploring Token Cadê? Climb Rewards Aqui, Drill Epic, Rank 7 Clica Cadê? Peguei? Ou não? Deixa eu sair daqui, peraí Peguei Peguei Cadê? Pra onde que ela foi? Aqui, ó Nossa, eu tava com o inventário cheio Nossa, eu tava correndo o risco de... Sei lá, quando tem algum bug eu perder o bagulho aqui Mas eu peguei Burroca Epic tá na mão Você tem que deixar pelo menos uns... Um pouquinho do seu inventário vazio Pois é, mas... Eu não sei o que aconteceu, mas ela veio pra minha mão Eu não perdi Isso que é importante Deixa eu esvaziar aqui um pouco Aí, assim, ó Dois espaços Deixa eu ver se tem mais algum prêmio aqui Eu tô com nove tokens ainda Vamos lá Exploring Guilds Os outros são bem mais caros Cadê? Autominion, Rank 14 Custa quanto? Ele não fala? É, você não tem um Rank Ah, tem que ter algum Rank de... É, 14 tokens Ih, rapaz Tá bom, então Ué, ganhei? Eu ganhei, mano Autominion, Device, Epic Sei lá o que eu fiz, mas eu ganhei Eu cliquei e ganhei Ele descontou meus tokens Acho que você já tinha bastante tokens, então Não Eu tinha, ó Eu tinha 16 A Epic custa 7 Eu fiquei com 9 E eu até olhei e tinha 9 Aí eu cliquei ali E agora me sobrou 2 Ou seja, ele gastou 7 também Nesse Autominion, Device, Epic Aqui Acho que é cumulativo, então É, deve ser cumulativo Como eu tô no 16, né Que eu tava com 16 Aí é interessante Deixa eu ver se tem Qual que é o próximo prêmio aqui Spare Guilds Crino, não sei o que lá Cadê, mano? Acho que eu tô clicando no lugar errado Cadê o nome do bagulho? Acabou? Lá na onde tem o... Legal a recompensa Tem uma outra opção de listar as recompensas Deixa eu ver Howard Info Achei O próximo é com 21 É um Epic Booster 7 EVA, Radiations e Insulation Ah, interessante Vai deixar a armadura bem forte contra a radiação Calor, frio, essas coisas tudo aí É um Epic Booster Tem que ter 21 Eu tô com 16 Vixe, falta 5 ainda, mano Tem que ir em 5 planetas diferentes aí e tal E ver o que acontece, né Bom Pelo menos eu consegui duas coisas muito boas aqui Trocando os meus queridos tokens Agora eu vou fazer um teste na nossa Epic Drill, né Eu tô precisando pegar os Titânio Deixa eu até ver se nesse sistema aqui tem Titânio, né Cadê o Info? Em Omicron deve ter, sim Ferro, Silício, Cover e Promécio aqui, não Pelo que eu tô vendo Ah, mas aqui tem os asteroides Talvez dentro do planeta, né Deixa eu mudar de mapa aqui pra me ver o negócio Painel de informações Aqui, ó Amor com o setor Mano é o setor que eu quero Planeta Ih, caramba Como é que eu faço aqui? Seleciona aqui, ó Isso, aí Deixa eu ver Tem ouro Ferro Carbono Cobre Silício E Promécio Tem não Tem que vazar daqui e voltar lá pra onde eu tava Vou fazer um teste na nossa Epic Drill Aqui nessa lua que eu tô Tem duas veias de Titânio Deixa eu pegar minha nave aqui Acho que eu vou lá no... Você tá lá na de gelo, é? Não, eu tô em Masperon É uma lua Tóxica Ih, rapaz Então vamos lá pro Masperion Eu chamo de Masperion Que lembra um Pokémon Tem uns Pernilongos gigantes Aqui nessa lua Ih, rapaz Deixa eu ver Cadê o Masperion Masperion Crown Sector Não, não é isso não Marquei errado aqui Peraí É aqui sim Masperion Ué E por que que tá Crown Sector? Tá, vai Vambora Ela é uma lua Do planeta gasoso Crown Ah, eu tô sem combustível Ih, rapaz Ih, rapaz A gente vai precisar de combustível pra mim Já coloquei aqui Eu tô O combustível guardado aqui Bora Tô chegando Eu achei um depósito pequeno Tô procurando outro Muito bem Você tá no gasoso Desceu o verdinho ali Vamos lá pro verdinho Pior que ele tá longe 17 quilômetros Nossa senhora Ih, rapaz Dá um corte Lá no gelo Tem um laboratório Pra gente invadir depois Bom, tô chegando aqui No Masperion Um quilômetro Pra gente adentrar Esse planeta gasoso Talvez eu ganhe um token Aqui, será? Deixa eu ver É, não ganhou É, não ganhou Eu tô aqui não Mas vamos procurar o Titânio Tem um monte de coisa aqui Descoberta Que o Moebs descobriu, né É, já encontrei As duas minas De titânio Tá, então Deixa eu ver Se aparece pra mim No mapa Deixa eu ver Ferro Carbono Achei uma de titânio Aqui, ó Vou marcar Vambora Cadê? Pra onde que tá? Três quilômetros Ok É um planeta pequeno, né Uma lua, né É pequeno e Não tem quase nada também Só Monstros pra bater na gente Ih, rapaz É um planeta perigoso Pior que o titânio Aqui tá no lado escuro Da lua 900 metros Vamos testar Nossa epic drill Olha, tá ficando claro Ih, rapaz Aí sim Depósito de titânio Cheguei Pouso aqui Desliga a nave Muda de câmera Pega a epic drill Dá um reload Nela aí E vamos testar agora Olha, bem mais rápido, mano Nossa Infinitamente mais rápido Que a outra Cê é louco Acabou? Nossa, mas que veia A michuruca É bem pouquinho mesmo Dei uma lapada Nela aqui Com a drill E acabou Pô, louco Vou furar a outra Cadê minha nave? Ali, ó Despreta, dá pra respirar Aqui não, né Tá sim Então eu vou desativar Então eu vou desativar Meu capacete aqui Pra garantir Deixa eu marcar no mapa Logo a outra Outro titânio Aí É que essas veias Elas não dão mais Respawn depois, né Infelizmente não É, mano A situação tá feia É a crise Bom, vou pegar só Esse titânio aqui, galera Queria agradecer Os nossos membros do canal Que sempre ajudam a gente Era pra mim ter falado A primeira coisa que eu ia falar Era ter falado isso Mas eu não consigo lembrar, mano Não tem problema De Alzheimer Muito obrigado, então Lembrando que o like É o segredo, hein Chegando aqui A gente conseguiu Uma drill épica E também Pegamos o auto-miner Aqui Eu podia usar o auto-miner Aqui no titânio, né Mas Eu não vou ficar nesse planeta Então É complicado Tem que ser Colocar esses auto-miner Num planeta que a gente Vai ficar mais tempo, né E eu não vou ficar aqui nem Só vou pegar esse aqui E vou embora Chega lá Ligar a luz aqui, mano Ah, pra ligar a luz Tem que estar com o capacete A luz vem do capacete Cara, essa drill é tão boa Pega muito rápido, mano Acaba logo essas veias E a michuruca aqui Rapidão Aí, ó Acabou Vamos A gente usa O epic-miner Lá em Ômicron Miner é titânio, ó Em Ômicron não tem É lá no asteroide No Ai, como que é o nome? Deixa eu ver aqui É lá no Ob-Hall Lá nos asteroides Lá Se dá pra usar Lá nos asteroides Vai ser bom também É, isso que eu não sei Se é só no planeta Ou se dá pra usar no asteroide Mas fazer o que? Bom Nossa, que escuridão Que tá aqui, mano Dá nem pra ver a nave Vou embora aqui desse planeta Que já deu Já peguei os negócios Vou embora Bom, galera Muito obrigado, então Pela sua participação aí Moebs, diga um tchauzinho Pra galera Que eu vou fazer esse vídeo mais curto Tá ficando todos os vídeos bem longos E aí no próximo A gente vai juntar Se tiver alguma aventura Bem cabulosa Pra gente fazer A gente faz Se não A gente volta no próximo episódio Com a nave-mãe Prestes a ser colocada aí Beleza? Vai lá aí, Moebs Pra galera Um tchauzinho Até mais, pessoal Até o próximo vídeo Então é isso aí Um grande abraço E até a próxima E até a próxima